Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um 365 Dias de Astronomia. No programa de hoje, vamos ver mais uma evidência para a existência do Planeta 9. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, o vídeo aqui hoje é super rápido mesmo, mesmo porque eu nem estou com tanto tempo para gravar, mas eu só queria colocar aqui para vocês, para não deixar passar essa notícia, que o Mike Brown e o cara aqui, um dos dois, né, que participou lá de todo o cálculo, de todas as simulações que mostraram em evidências da existência do Planeta 9, anunciou durante o final de semana, pelo seu Twitter, que um novo corpo no cinturão de Kuiper, um KBO que a gente fala, né, Kuiper Belt Object, foi descoberto, ele se chama UO3L91, e o mais impressionante de tudo, que pelos cálculos, pelas trajetórias, pela órbita que foi traçada, ele está praticamente onde deveria estar o Planeta 9. Isso aí foi uma notícia que ele deu no Twitter dele, alertando os fãs do Sistema Solar, de que essa é uma fortíssima evidência da existência do Planeta 9, e quem sabe até esse possa ser o Planeta 9. Lembrando rapidíssimo que o Planeta 9, ele tem uma órbita gigantesca ao redor do Sol, uma órbita aí em torno de, ele fica a cerca aí, né, 149 bilhões de quilômetros do Sol, o que é 75 vezes mais distante do que Plutão, tem aquela órbita lá de 15, de 10 a 20 mil anos, o que é algo também surpreendente, mas esse objeto do cinturão de Kuiper, que acabou de ser descoberto, ele tem um comportamento muito estranho, e pela órbita que desenharam dele, pela órbita que calcularam dele, ele aparentemente está na posição onde deveria estar o Planeta 9. Eu vou deixar aqui, está passando tudo aí, provavelmente eu nem apareça nesse vídeo, está passando tudo aí os textos que o Mike Brown escreveu no Twitter dele, quem quiser, siga o Mike Brown aí no Twitter, que é muito legal, ele coloca bastante coisa. Outra coisa, eu vou deixar até um Twitter dele aí, que está começando um curso que ele dá via Coursera, que é sobre a ciência do Sistema Solar, é muito legal, façam lá para quem quiser entender mais sobre o Sistema Solar, se você tem essa curiosidade. O vídeo de hoje é bem rápido mesmo, mas é uma notícia aí que eu não poderia deixar de contar aqui para vocês, vou colocar, vou subir ele agora no YouTube aí, vou deixar aqui o link do texto, aonde ele explica tudo isso, e vou deixar aqui os posts dele no Twitter para todos vocês. Esse era o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês, nunca se esqueça de dar o joinha, que ajuda para caramba, compartilhar o vídeo nas redes sociais, favoritar o vídeo, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários tudo o que vocês quiserem, praticamente eu nem vou editar esse vídeo aqui, porque realmente eu estou sem muito tempo, mas nunca se esqueça, patreon.com.br, e o Science Vlogs Brasil. Tamo junto, dioturnamente, brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um 365 Dias de Astronomia. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho